Então vamos lá. Caiu em 2019. Bom, bom que reforça para vocês aí essa parte de biossegurança e de conceitos, né? Biossegurança e odontologia é o conjunto de procedimentos adaptados no consultório com o objetivo de dar proteção e segurança ao paciente, ao profissional e se equipe. O único meio de prevenir a transmissão de doenças é o emprego de medidas de controle de infecção, como equipamento de proteção individual, que é o EPI, esterilização do instrumental, desinfecção do equipamento e ambiente. Anticepsia da boca do paciente. Diante do exposto, analisa as afirmativas abaixo e de valores V ou F. Então aqui tem uma série de alternativas e ele está falando. É verdadeiro ou é falso? Isso sempre cai em concurso. Isso sempre cai em concurso. Então fiquem atentos. Assepsia é a eliminação das formas vegetativas de bactérias patogênicas de um tecido vivo. Não, né? Ele está falando aí sobre anticepsia. Lembra? Tecido vivo é anticepsia. Falso. Aqui a segunda. Anticepsia é o conjunto de medidas adotadas para impedir que determinado meio seja contaminado. Errado. Isso aí é o quê? É um conjunto. É assepsia que é um conjunto de medidas. Falso. Limpeza. Limpeza é a remoção da sujidade de qualquer superfície, reduzindo o número de micro-organismos presentes. Esse procedimento deve obrigatoriamente ser realizado antes da desinfecção e ou esterilização. Correto. A limpeza é feito previamente à desinfecção ou esterilização para reduzir o quê? O número de micro-organismos presentes. Correto. E desinfecção é um processo que elimina todos os micro-organismos, sejam eles esporos, bactérias, fungos e protozoários? Não, né? É a esterilização e não desinfecção. A alternativa correta é a alternativa A. Só a limpeza está correta. Todas estão erradas. Ok? Uma questão bem tranquilinha, né? Para quem sabe conceitos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.